Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado, doutor Del D'Alto, para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na vigésima sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passe o expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, o senhor não almoça, não, né? Oi? O senhor não almoça, não? Ó você, ó você já. Ah, já? Eu sempre soltar aí, eu achei que o senhor não almoçava, fazia regime para continuar jogando futebol. Mas, senhor presidente, deputado Valda Seasa, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia. Então, fechado o primeiro trimestre de 2024, como habitualmente faço, hoje é dia 3 de abril, solicitei que o meu gabinete levantasse o comportamento das receitas no primeiro trimestre de 2024, para cotejá-las com as receitas do primeiro trimestre de 2023. E com que intenção? Um ano em relação ao outro, especificamente o ICMS, ele sempre cresce. E por que ele sempre cresce? Porque o que é o ICMS? São alíquotas que incidem sobre o preço do produto. A inflação vem, o preço do produto cresce, a arrecadação cresce junto. Então, para a gente medir, se um ano está se comportando melhor do que o outro, não basta cotejar os dois anos, tem que cotejar dois anos, mas verificar qual foi a inflação do ano anterior. A inflação de 2023 foi na ordem de 4,6 pontos percentuais. Nós arrecadamos de ICMS, de Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e de Fundo Orçamentário Temporário, são todos do ICMS, 13 bilhões e meio, 13 bilhões e meio no trimestre, isto é, janeiro, fevereiro, março de 2014. E, no primeiro trimestre de 2023, arrecadamos 11,7 bilhões de reais. Por via de consequência, o primeiro trimestre de 2024 arrecadou, mais que o primeiro trimestre de 2023, 15,6%. Mas temos que descontar 4,6% de inflação. Então, diríamos que o ICMS, associado ao FECP e ao FOT, cresceu, descontada a inflação, na ordem de 10 pontos percentuais. porque, para se medir se a economia está se desenvolvendo bem ou não, para mim, o melhor indicador é o ICMS. Mesmo sabendo de todo o processo de sonegação que existe, mesmo sabendo dos 24 bilhões de reais por ano de benefícios fiscais, mesmo sabendo que temos muitas legislações protetoras, mas é o ICMS ainda o melhor indicador. Então, o que eu posso observar é que o primeiro trimestre de 2024, quando cotejado com o primeiro trimestre de 2023, descontada a inflação, que nós estamos com uma economia ascendente e o ICMS ascendente. Muito. vou sair do ICMS e ir para outro imposto, o IPVA. O IPVA que maltrata tanto aqueles que possuem veículos e vivem desses veículos, é sua fonte de trabalho. O IPVA em primeiro trimestre de 2023, arrecadou 2,3 bi, em 24, 3,2 bi. Então, cresceu 7,5%, um pouquinho acima da inflação. Então, eu diria que o IPVA ficou praticamente estável. o que mostra uma outra fonte de receita importante é a receita patrimonial, aquela que deriva dos royalties das participações especiais, porque teve um déficit, caiu de 2023 de 8 bilhões para 7,5 bilhões em 24 no primeiro trimestre. Caiu sete pontos percentuais. Estou fazendo essa análise para dizer que há uma boa perspectiva em relação ao desenvolvimento da nossa economia e o crescimento do ICMS. Claro que ainda estamos no primeiro trimestre. É claro que o ICMS crescerá ainda mais do que isso. Mas isso já pode instar ao Poder Executivo para tentar ir mais a fundo nessa análise, porque já me parece possível que o Poder Executivo possa ter a previsibilidade de pagar a segunda parcela da reposição salarial. Programar isso, porque o quadro se mostra um quadro mais favorável. apesar do orçamento continuar deficitário, porque o orçamento público não é só essas receitas que estou falando. Mas, volto a dizer, estou fazendo uma análise de um trimestre, isto é, um quarto do ano. Já dá para imaginar algumas projeções. Não faria se fosse a variação de apenas um mês. então, eu acho que esses números, volto a dizer, vão fazer com que a gente pontue a necessidade do Poder Executivo cumprir aquilo que se programou, pagar a reposição salarial do servidor público do Executivo, já que os funcionários do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, receberam as três parcelas. Só é devido essa segunda e terceira parcela ao Poder Executivo. e, além do mais, pode também o Poder Executivo, além da luta que faz para diminuir o serviço da dívida, que é uma luta que eu também travo, mas ele pode potencializar de uma forma mais importante o aumento da sua arrecadação, inclusive tirando benesses que foram dadas ao longo dos anos, que não estão dando retorno em termos de geração de emprego e de renda, e aumento de renda para a população. Então, continuaremos aqui vigilantes no acompanhamento das receitas e, ao mesmo tempo, cobrando do Chefe Executivo que ele viabilize o pagamento das parcelas que são devidas da reposição salarial aos funcionários públicos do Poder Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não haveram mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspendo a sessão. Obrigado.